Música Acontece daqui a pouco, às 5h48 da tarde, o pouso da sonda Perseverança na atmosfera terrestre. Lançado em julho do ano passado, a missão da NASA tem como objetivo entender melhor a geologia do local e buscar sinais de vida no planeta. Para isso, a sonda vai recolher e armazenar, com a ajuda de uma broca, amostras de rocha e solo que poderão ser enviadas à Terra no futuro. Além disso, a Perseverança também vai testar novas tecnologias que poderão beneficiar futuras explorações robóticas e humanas no planeta vermelho. Toda essa viagem pode ser acompanhada ao vivo pelo site da NASA. A expectativa é de que a sonda fique um ano em solo marciano, o que representa dois anos aqui na Terra. Mais informações você vê no Jornal da Cultura, às 9h da noite. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. No Maranhão, a Legião da Boa Vontade, a LBV, vai distribuir 450 kits de material escolar para crianças e jovens de 6 a 15 anos, de organizações parceiras nos municípios de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. A doação vai acontecer por meio da campanha Criança Nota 10, Proteger a Infância e Acreditar no Futuro. Materiais que as crianças podem utilizar nas atividades à distância, tanto da LBV, como as atividades da escola também. A entrega do material às famílias acontece no início de março. A campanha é voltada para o público em vulnerabilidade social, principalmente neste momento em que a pandemia do novo coronavírus e a alta da inflação ampliam o cenário de crise socioeconômica. E justamente por conta da crise, a LBV vai distribuir também nesta campanha cestas contendo itens básicos de alimentação, como arroz, feijão, macarrão, óleo e açúcar e outros alimentos não perecíveis, além de kits com itens de limpeza e higiene. 250 famílias vão ser beneficiadas. Ainda é possível fazer uma doação para ajudar na campanha Criança Nota 10. Doações de qualquer valor em todo Maranhão, por meio das contas de energia, contas de telefone e também pode fazer a doação solicitando para a LBV que vá alguém receber a doação em sua residência. De São Luís do Maranhão, Erick Souza.